Então vamos falar sobre o Entidade de Relacionamento Estendido. O que é o Entidade de Relacionamento Estendido? Quando surge o Entidade de Relacionamento, ainda não existia essa influência da orientação a objeto. Apesar da orientação a objeto ser até mais antiga do que o modelo Entidade de Relacionamento, porque o Entidade de Relacionamento surgiu em 76, quando a Entidade de Relacionamento surgiu, a orientação a objeto ainda era uma coisa obscura, que era usada lá por programadores e que nem tinha chegado na área de uma entidade ainda. Então ela não sofreu influência direta da orientação a objeto. Só que com o passar do tempo, começou a se observar que algumas características que a gente tinha lá eram importantes aqui. Por exemplo, não existia no conceito original do modelo Entidade de Relacionamento a ideia de herança. ou de especialização em generalização. Está certo? E aí surgiu depois o que a gente chama de modelo Entidade de Relacionamento Estendido. E esse modelo, ele fez o quê? Ele acrescentou a ideia de especialização em generalização. Está certo? Variantes. Bom, então vamos entender aí. Bom, quando eu especializo entidades, no modelo Entidade de Relacionamento, por exemplo, eu digo que funcionário e associado especializam pessoa. Certo? Eu faço esse losango do jeito que você está vendo aí. Eu só preciso colocar nos herdeiros os atributos complementares. Certo? Infelizmente, eu não sei porquê, eu vou ter que descobrir qual é a causa. Os atributos-chave, eu acho que eles estão desaparecendo aí. Está certo? É, mas assim, ó. Nesse slide, o atributo-chave do de cima é o código. Tá? Pessoa. E você pode, nos herdeiros, colocar atributos que complementam o atributo-chave de cima. Está certo? Principalmente, quando a pessoa puder ser as duas coisas. Então, por exemplo, a data de admissão e a data de ressação podem ser atributos que complementam o atributo-chave. Vocês vão entender isso aqui agora. Então, vamos lá. Então, como eu falei, você só coloca a entidade herdeira, ela herda tudo que tem a entidade pai. Certo? E acrescenta atributos. Bom, aqui é um outro exemplo. Mídia, livro e DVD. Certo? Só que existe uma percepção interessante, que é a seguinte. Quando eu tenho herdeiros, a gente tem que se perguntar se os conjuntos herdeiros, eles são disjuntos ou não. O que quer dizer isso? Uma pessoa pode ser um funcionário e um associado, ou se ela for funcionária, não é associada e vice-versa. Está certo? Então, isso, existe um atributo que define se os herdeiros, eles são disjuntos ou não são. Se você usar o C, você está dizendo que há um compartilhamento. Significa que uma pessoa pode ser um funcionário e também pode ser um associado. Certo? Isso significa compartilhado. Se você usar um X, significa exclusivo. Significa que uma mídia, se ela for um livro, ela não pode ser um DVD e vice-versa. Certo? Então, eles são exclusivos, eles são disjuntos. Entendeu? Não pode ter alguém nos dois. Certo? Isso é muito importante quando você define o atributo-chave. Porque se uma pessoa pode ser um funcionário e pode ser um associado, depois eu vou mostrar para vocês que o atributo-chave vai ser importante, porque eu vou ter que ter um jeito de diferenciar pessoa funcionária de pessoa associada nesse conjunto. E aí é muito comum eu colocar atributos embaixo que complementam o atributo-chave de cima. Depois existe o que a gente chama de relação total e relação parcial. O que é uma relação total? Total significa que todas as pessoas ou são funcionários ou são associados. Eu não vou ter no meu sistema ninguém que é a pessoa e não é um dos dois. Certo? E uma relação parcial significa que uma mídia ela pode ser um livro, ela pode ser um DVD, mas pode não ser nenhum dos dois. É como se fosse um outro. Certo? É uma mídia que não é nenhum desses dois. Ah, mas então por que não tem outras classes ali? Porque às vezes eu não quis detalhar as outras classes. Então essa é uma relação parcial. Pergunta. Em orientação a objeto vocês têm um equivalente para esse tipo de herança parcial ou total? Vocês sabem como fazer herança total e parcial nesse objeto? classe abstrata. Exatamente. Como é teu nome? Lucas. Lucas, classe abstrata. Exatamente. Então vamos ver na orientação objeto aqui. Antes de chegar lá as relações vão ser sempre você vai usar sempre dois atributos. Compartilhado e total por exemplo exclusiva, parcial. Aí você pode ter as quatro combinações. Compartilhado, total exclusiva, parcial. Enfim, você pode combinar esses dois atributos em quatro pares. em O.O. Vocês já conhecem a herança. Então a gente pode passar mais rápido. Você usa essa simbologia que é uma espécie de seta diferente para dizer que esses caras são herdeiros e as regras são as mesmas. Eles só apresentam os atributos complementares da classe de cima. Eles, no caso aí funcionário tem admissão e função associado tem associação. e aí a gente pode exatamente fazer a seguinte associação. Uma relação total ela é equivalente a uma classe abstrata. Por quê? Uma classe abstrata você não pode ter instância em pessoa. Você só pode ter instância em funcionário e associado. O que obriga a ela ser total. Certo? E a história de compartilhada e exclusiva? A história de compartilhada e exclusiva você não tem uma equivalente em orientação a objeto. Certo? Na verdade isso meio que acaba sendo uma definição das linguagens. Por exemplo numa linguagem de programação como Java ela é sempre exclusiva. Você não pode ter um objeto de duas classes. Certo? Então a linguagem determina a restrição como chama assim. E é porque a origem da orientação a objeto foi na programação que a OML não... Pelo menos até onde eu sei porque a OML tem evoluído e é difícil acompanhar tudo mas até onde eu sei ele não tem essa forma de fazer uma especialização parcial ou total. Certo? Ok? Bom, aqui é uma imagem do trabalho original lá do Peter Shein mostrando o modelo da entidade de relacionamento. quando ele nasceu e agora eu queria que vocês fizessem essa parte do... deixa eu ver... Ah, eu queria que vocês fizessem essa parte do exercício que é a seguinte vamos ver ela aqui que não está dando para ler toda deixa eu diminuir aqui o negócio essa parte do exercício é legal fazer aqui é um exercício para vocês praticarem um pouco isso que eu falei aqui na sala deixa eu ver se esse exercício tem uma segunda parte não então ó vírus podem ser classificados em diversas categorias a categoria retrovírus é tratada com coquetéis de medicamentos um coquetel é composto por vários medicamentos cada um em uma concentração específica o tratamento de retrovírus variados de coquetéis também deve especificar dosagens específicas por tipo de paciente considere dois cenários somente retrovírus são tratados com coquetéis tá retrovírus só são tratados com coquetéis então é isso que eu quero que vocês façam